E no programa Café com a Presidenta, Dilma Rousseff falou sobre a criação da Comissão da Verdade e da Lei de Acesso à Informação, que ainda serão sancionadas. Segundo a Presidenta, as duas leis são importantes para fortalecer a democracia no país e tornar o Estado mais transparente, além de garantir o acesso a informações e a história do povo. A Lei do Acesso à Informação vai permitir que todos os brasileiros consultem documentos e informações produzidos pela administração pública. Isso vai valer para o Poder Executivo, para o Legislativo, para o Judiciário e para o Ministério Público, tanto no governo federal como nos estados e nos municípios. No prazo de seis meses, cada órgão vai ter que publicar em sua página, na internet, informações completas sobre sua atuação, contratos, licitações, gastos com obras, repasses ou transferências de recursos. Já a Comissão da Verdade vai apurar violações aos direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988, período que inclui a ditadura militar.